Música Eu vou, o Plaripócrale Zaldão é no Plaripócrale Zaldão é no Plaripócrale Zaldão é no Plaripócrale Zaldão é no Plaripócrale Filma aí pra nós que eu acho, filma aí Ah, velho, eu sou mal pra filmar Tira a camisa, roubar, roubar, roubar Roubar, roubar, roubar Fica mais massa, pede Fica mais massa, pede Pega uma touca pra ele, pega uma touca Olha o Leandrão Chopin aí, ó Tira a camisa Tira a camisa Sai da janela aí, sai da janela aí Pega uma touca Pula aí Quer filmar aqui, Greg? Sai daí Aqui você é macho, né? Mas a gente sabe da sua fama A câmera vai estragar o filme Aí, aí coi, fica aqui Tá tomando? Tô Pega a cadeira O Gui Quer filmar aqui, ô Guilherme? Ô Guilherme! Filma o público lá, galera Galera, toda a expectativa Galera, toda a expectativa aqui Não filmou, te dite uma foto Tem uma galera ali, pô Uuuuuh, Fabinho! Vai daí, Fabinho! Viu da cara dela! Professor Fábio, sua chata! Viu? Professor embaçou! Põe aí! Vai daí! Põe aqui, põe aqui, põe aí! Põe aí, põe! Põe aqui, põe aqui, põe aí Põe aqui! Põe ali, põe ali, põe aí! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se viram mim, porém, porém, a bolsa 1, 4, 3, 2, 1 oi Não valeu não, é de volta Não valeu não pessoal, não valeu É de volta caralho, é de volta caralho Valeu a colaboração do time com o Peck Ô Peck, o povo tá pedindo Peck Vai, chama o Peck aí ó Dá um chão pra câmera Peck Não, mas ó, você bate a mão Ele falou sem a mão Entendeu? Ele não vai relar no negócio Vamos fazer contagem? 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 Não dá o peito, não dá o peito Aí é superman Superpa Supercareta Oh Peraí A calça vai atrapalhar A calça vai atrapalhar Vai, sai, sai, sai O que? É É É É É É É É 5, 4, 3, 2, 1. Vai, 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 vai Obrigado.